Em Brasília, eu vim primeiro para o estado de São Paulo, eu vim para Campinas fazer Unicamp, eu fiz Ciências Sociais lá e comecei a conhecer São Paulo a partir de Campinas. E a minha referência de São Paulo era muito noturno, eu vim para show, para festas e tal. Não tinha vivência de São Paulo, quando tinha era sempre essa coisa caótica do trânsito, do metrô. E quando eu vim trabalhar em São Paulo, quando eu comecei a me mudar para cá, porque eu fiquei seis meses morando em Campinas e trabalhando em São Paulo, no caminho que eu fazia, do metrô até a Editora Conrad, que foi onde eu comecei a trabalhar aqui, eu passava pelo Parque da Climação, um bairro que eu não conhecia e um bairro que me deixou muito surpreso. Na verdade, o parque acabou funcionando como uma forma de eu abrir os olhos para o próprio bairro, que era uma coisa muito bucólica, muito fora do que se espera de São Paulo. Tinha uma coisa, o lago é incrível, a luz que bate lá é muito boa, é um lugar muito aprazível, o bairro é do lado do centro, mas não é super movimentado. Então, acabava funcionando como uma espécie de um relaxante antes de entrar no trabalho. Eu estava vindo ali, pegava a ônibus, fazia para Campinas, depois pegava o metrô, deixia andando ali do metrô Paraíso em direção ao Parque da Climação e cruzava o parque, então era uma espécie de uma câmara de descompressão. E aos poucos eu fui me ligando que o bairro era assim, né? A climação tem muito uma coisa de cidade do interior, é um bairro muito familiar, é um bairro próximo ali do Cambuci, que também tem essa característica. E eu comecei, primeiro eu mudei para a Vila Mariana, mas em seguida eu comecei a morar na própria climação ali, perto da linha de Juá de Concelos, que é do lado do parque. E isso começou a abrir minha cabeça para São Paulo, uma outra São Paulo, é São Paulo normal, é São Paulo do dia a dia, não é São Paulo que é vendida para fora, essa coisa do lá, São Paulo trabalha o tempo todo, o estresse, enfim, uma coisa bem mais sossegada em relação ao que você espera da cidade. E aos poucos eu comecei a perceber que a cidade é formada de bairros desse jeito, você não tem, assim, alguns bairros grandes e com muitos prédios e tal, mas isso não é a regra de São Paulo. São Paulo são várias cidades do interior grudadas umas nas outras. Isso foi uma coisa que eu descobri só quando eu comecei a morar aqui. Uma das coisas que eu comecei a perceber ao começar a conviver, morar no próprio parque da climação, era esse aspecto de cidade do interior. Sei lá, dá umas 5h30, 6h, as pessoas de idade que eu colocava nas cadeiras, nas calçadas para ficar vendo as pessoas passarem, voltarem do trabalho, muita coisa de você conhecer o cara da padaria, o cara da banca de jornal pelo nome, as pessoas se cumprimentarem, aquela coisa que mesmo em Campinas, que é uma cidade bem melhor que São Paulo, eu não tinha essa referência. Eu comecei a ver que isso acontecia em São Paulo, não só na climação, mas em São Paulo como um todo. Eu acho que, no fim, essa revelação que eu tive quando eu vim morar na climação, foi que ela se estendeu por toda a cidade para fugir dessa cara que São Paulo se vende de uma cidade, pega óculos, muito prédio e tal, e, na verdade, São Paulo, ainda mais com a sua extensão, né? É uma cidade que eu entendo como várias cidades interiores grudadas umas às outras. Isso eu não acho que é um demérito. Tchau, tchau.